Did you take my love away Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Chama as meninas, que eu vou botar pressão Cachaça e som no talo, e muita curtição Cachaça e som no talo Oi da Celeste Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Chama as meninas, que eu vou botar pressão Cachaça e som no talo, e muita curtição Cachaça e som no talo Can you take my love away Cachaça e som no talo Cachaça e som no talo Cachaça e som no talo